Olá meus amores, hoje a vovó está aqui para deixar uma receitinha para vocês muito gostosa, muito legal, tá? Que eu me inspirei na nossa amiga Jaque na Cozinha. Um beijo para você Jaque. Gente, eu vou deixar o link do canal da Jaque aqui embaixo. Vocês que não são inscritos no canal dela, vai lá, se inscreve no canal dela, assiste os vídeos dela, deixa seu like, tá bom? Deixa um comentário no último vídeo dela que ela vai te retribuir com muito carinho. Ela é uma pessoa muito carinhosa, está sempre nos nossos vídeos, é parceira, fiel, tá bom? E fora, além disso, ela faz muitas coisas maravilhosas e por isso hoje essa é a receita que eu vou fazer inspirada e em homenagem a essa minha amiga, tá bom? Vamos para a receita? Bom, meus amores, para essa receitinha nós vamos precisar primeiramente de uma xícara de óleo, 3 ovos, eu vou colocar 3 cenouras médias, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, a minha farinha de trigo é com fermento e mais uma colher de fermento em pó, tá? Fermento biológico para bolo. Vamos precisar também de um liquidificador. Nós vamos precisar também de uma forma untada e polvilhada de mais ou menos 30 centímetros, tá bom? E agora o que nós vamos fazer? No liquidificador nós vamos bater primeiramente o óleo, tá gente? Uma xícara de óleo, os ovos, primeiro nós vamos bater os líquidos. Agora nós vamos acrescentar as cenouras, gente. As cenouras junto com o líquido. Vocês cortem bem cortadinha, tá bom? Agora nós vamos acrescentar o açúcar. E vamos voltar para bater. Agora, gente, que terminamos de bater essa misturinha, é hora de colocar o trigo. Bom, gente, eu vou colocar aqui no liquidificador. Mas se o liquidificador de vocês não aguenta, vocês coloquem essa mistura, misturem... Peguem essa mistura e coloquem junto com o trigo aos poucos, mexendo aos poucos, tá bom? Então vamos lá? Eu vou colocando aos poucos. Agora que nossa massa já está batida. É hora de acrescentar o fermento. O fermento eu sempre faço assim, gente. Eu pego o fermento, coloco um pouco de água... E ouço para ver se ele está fazendo chiado. Se ele está espumando... Olha como ele fica. Deixa eu ver se dá para focar bem. Acho que eu estou... Está vendo, gente? Olha... Ele faz um chiado, tipo sorrisal. É sinal de que ele está bom. Aí eu já posso misturar ele. Boto mais um pouquinho de água... Só para ver se realmente ele está bom. Eu desmancho ele todinho. E se você deixar ele na água aqui, ele vai crescer igual a clara de ovo. Mas como eu não tenho necessidade, é só para saber se ele está bom, porque o fermento ruim pode estragar toda a nossa receita. Mistura bem. E agora eu vou ajeitar aqui a câmera e já volto. Agora eu vou pegar essa mistura... Deixa eu fechar aqui... E vou acrescentar aqui e vou ligar para poder misturar, tá bom, gente? Bom, meus amores, agora... Nossa, a massinha já está bem misturadinha, tá? Olha aqui, ó. E é hora de botar na forma. Vamos colocar na nossa forminha. Enquanto isso, o meu forno já está pré-aquecido em 180 graus. Nós vamos deixar essa massa entre... Depende muito do forno, tá, gente? Não vai... Ah, pelo meu forno ou pelo forno de outra pessoa. O meu forno, geralmente, ele assa de 15 a 20 minutos. Ele é muito rápido. Mas tem forno que leva 30, 40 minutos. Então, vai de cada forno, tá bom? Então, eu vou raspar bem aqui. Tá? Olha como é que está bonita essa massa. E já volto para finalizar ela, tá bom? Bom, meus amores. Eu não encontrei as gotinhas de chocolate. Então, eu improvisei e comprei essa barra de chocolate. Tá? Que nós vamos... É da láctea. Eu não vou mostrar muito porque eu não estou ganhando nada para fazer comercial. Ela é o leite. Poderia ser meio amargo, amargo. Como você quiser. E agora eu vou picar essa barra todinha. Eu botei no congelador porque aqui... Eita, benção! Eu vou picar essa barrinha todinha porque a minha, gente, está congelada. Muito congelada. Porque eu coloquei no congelador. Vou picar ela todinha para colocar aqui. Já volto para mostrar para vocês. Bom, meus amores. Já cortei. Já até filei um pedacinho dessa barra. E aí é muito simples. Aqui a gente vai fazer isso, olha. Vai colocando. Olha só. Tem pedaços assim. Como você quiser. Vai colocando. Vai colocando nele todo aqui. E aí... Olha só. Aí eu vou colocando assim. Depois é só você vir com uma... Olha, eu coloquei muito num lugar só. Procurem dividir bem, né? Porque talvez porque a pura massa está quente, o chocolate pode derreter. Aí vocês vão dando uma afundadinha assim, ó. No bolo, na massa. Com a faca. Tem alguém aqui, gente, querendo brincar. Está fazendo bicho aqui para mim. Ai, que medo, gente. Ai, que medo. Ai, que medo. Pronto, gente. Agora vamos levar essa nossa massa para o forno. Olha como é que ficou linda. Vamos levar para o forno e ver o resultado. Quando estiver pronto, eu volto para mostrar o resultado. Gente, olha aqui. Olha o bicho. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Ai, gente. O bicho, gente. Ai, que medo do bicho. Meu Deus. O bicho. Ai, meu Deus. Ai, é o bicho, gente. Deixa eu ver se é o bicho mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é o bicho. Ah! Olha quem é, gente. Olha quem é o bicho aqui, gente. Então é isso, meus amores. Até daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado para vocês. Enquanto eu brinco aqui com a minha netinha. Beijos. Bom, meus amores. Agora o nosso bolo acabou de sair do forno. Eu vou virar ele. A netinha está pedindo latte. Latte é chocolate, gente. Está doida pelo chocolate. Mãe, latte. Já vou virar ele, tá bom? E vou mostrar para vocês a calda, como eu vou fazer. Eu não ia fazer calda, mas resolvi fazer. Agora eu vou fazer a calda, gente. Eu vou usar uma... São duas colheres de leite. Agora vamos colocar duas colheres de manteiga, margarina. Tem muita. Três colheres de achocolatado. Pode ser o que você usa aí. Eu vou usar o Nescau. Um, dois, três. Agora nós vamos levar no fogo e fazer uma calda. Quando estiver pronta, eu volto para mostrar o resultado para vocês. Bom, gente. Agora a caldinha já está pronta. Olha aqui, ó. Como é que ela fica. Tá? Bem rápida de fazer. E agora... Eu vou colocar... Eu furei o bolo, tá, gente? Furei bem esse bolinho. Olha o lolate, mãe. Ela quer lolate, gente. O que você quer, Valentina? Lolate. Você quer lolate? É chocolate. Isso é uma formiga, gente. Isso é uma formiga. Ele vai entrar bem... Opa, opa. Essa parte aqui é a mais difícil. Para a Valentina resistir ao lolate, né? Porque ela não resiste a um lolate, gente. Gente, esse bolo é uma maravilha. Tá? Eu já tinha feito ele, só que eu fiz numa forma redonda. E esse aqui fica mais bonito. Fica mais bonito. Em termo de estética, tá lindo. Mas em sabor, gente. Vocês podem fazer em qualquer forma que vocês quiserem, tá bom? Então, está pronto o nosso bolinho de cenoura, tá? Deixa eu mostrar para vocês como fica. Como ele fica. Olha que lindo. Tá bem quente, gente. Tá super quente. Eu vou focar a câmera aqui e já volto. Botei aqui, gente, para vocês verem do lado, os lados, tá? Como que esse bolo ficou bonito. Olha que lindo. Tá? Olha aqui como ele cresce. Está super fofo. Ele está super quente, gente. Está queimando até a minha mão aqui. Olha que maravilha. Eu vou cortar ele para vocês verem como ficou por dentro, tá bom? Agora eu vou cortar, tá, gente? Que dificuldade, né? Olha aí, ó. Está muito macio. Está até com medo dele desmanchar, gente. Esfarelar. Porque está muito, muito quente. Só vou cortar mesmo para ver o resultado por dentro, né? E aí, vamos ver. Aproveitar esse... Ai, que lindo, gente. Olha só. Olha a fumaça. Está saindo. Ele vai cair. Espera aí. Então, o dedinho aqui. Acertar aqui para vocês... Uh, uh, uh. Ele vai cair. Desmanchou um pouquinho aqui, gente. Deixa eu ajeitar aqui para mostrar bonito para vocês. E... Olha só. Que delícia. Deixa eu mostrar como ficou. Eu acho que eu poderia ter colocado até mais chocolate. Como eu disse para vocês, eu não encontrei as gotas de chocolate aqui. Aí eu coloquei o chocolate em barra, tá? Eu já fiz outra vez, gente. E nos meios, ele fica um monte de pedacinho de chocolate que você vai sentindo. Aí eu botei essa caldinha para reforçar. E é isso daí. É... Agora eu vou passar para a parte em que a minha netinha vai comer o bolo. E vai ver se está bom. E vai dizer para vocês se está bom ou não. Então é isso, gente. Não se esqueçam de deixar o joinha aqui no vídeo da vovó. E de se inscrever se você não foi inscrito. Tá bom? Para ficar ligadinho nas receitas. Também não se esqueça de visitar o canal da minha amiga Jaque na Cozinha. E se inscrever no canal dela, tá bom? E aí vocês que são meus parceiros aí, quem sabe a próxima receita não é a sua. Que eu vou pegar e vou fazer uma receitinha. E vou mostrar o canal dos meus amigos, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, gente. Tá gostoso, Valentina? Tá gostoso, Lolate? Olha só, gente. Mas é muito amor para o Lolate, tá, gente? Olha aí. Olha, gente. E aí, tá gostoso? Fala para a vovó se tá gostoso. Fala. Nem confiança, tá, gente? Eu vou pegar para mim. É meu. Me dá. Me dá, é meu. Me dá. Me dá, formiga. É meu. Me dá, é meu. É meu, tá? Ó, gente. É teu, meu amor. É teu. Manda um beijo para a vovó. Manda. Manda um beijo para a vovó. Manda assim, ó. Manda um beijo. Ai, gente. Então é isso, amigos. Até a próxima, tá bom? Ela aprovou. Olha só. Só o chocolate, gente. Só mete o dedão no chocolate ali. E ela tá aprovando e aprovando aqui. Olha. Raspa o chocolate que isso é uma formiga. Então é isso. Até a próxima. Um beijo para todos vocês, tá? E façam esse bolinho aí que tá aprovado e aprovado. Pela vovó esperta e a netinha esperta, né, Valentina? Não? Não tá aprovado não, gente. Manda beijo para a vovó. Não vai mandar mais beijo não, gente. Porque agora ela tá muito ocupada, olha. Tentando arrancar o chocolate do bolo. Então, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.